Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa pulseira linda com as pérolas arroz, mais uma opção para você utilizar essas lindas pérolas no seu artesanato. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais. Eu vou usar a linha 100% poliamida, essa daqui é a número 60. Tesoura, alicates de bico chato e bico redondo, fecho eu vou usar o lagosta, argolinhas, miçangas 9 barra 0, essa também é japonesa, ela é um cinza perolado e eu compro lá com a Carmen da bijuterias da Carmen. E eu também vou usar as pérolas arroz. Eu também vou utilizar uma agulha comum de costura, tem que ser fininha, né? Também já coloquei aqui 2 metros e meio da linha 100% poliamida. E vou iniciar colocando 10 miçanguinhas 9 barra 0. Já coloquei as 10 miçangas, vou puxar até o final do fio. Vou segurar a linha nessa posição para facilitar o trabalho. Eu vou passar a agulha voltando por dentro de todas essas miçangas nesse sentido. Dessa forma eu estou reforçando essa alcinha inicial de miçangas. Formou então essa argolinha e aqui eu vou fazer alguns nozinhos. Deixa eu puxar mais que tem muito fio sobrando. Vou começar fazendo um nó duplo, passando o fio duas vezes por dentro da laçada. Puxo. E vou fazer mais 3 nozinhos simples. Essa sobrinha de fio eu vou deixar por enquanto, tá? Depois eu coloco ela nas miçangas. E com esse fio maior aqui eu vou preencher ele com as miçangas 9 barra 0. Então eu vou preenchendo ele até o tamanho da pulseira que eu desejo fazer. Como eu vou fazer essa pulseira com cerca de 16 ou 17 centímetros, eu vou preencher esse fio com miçangas até dar o tamanho de 15 centímetros, né? Porque depois tem que compensar ainda o tamanho das argolinhas, né? Do fecho. Então, essa parte de miçangas eu vou preencher por 15 centímetros. Eu vou deixar o vídeo acelerado aqui e já volto com vocês. Música Olha, já preenchi os 15 centímetros de fio, eu não conto com a alcinha de miçangas inicial, tá? Agora, essa sobrinha de fio que tá aqui, eu vou passar ela pela agulha e vou entrar por dentro de algumas miçangas pra esconder essa pontinha de fio. Vou passando pelas miçangas. Até aqui já tá bom. Aí, essa sobrinha aqui eu já posso cortar. Agora, eu vou fazer a alcinha aqui desse outro lado, igual essa que eu fiz aqui no começo. Então, coloco na agulha novamente mais 10 miçanguinhas. E eu vou fazer como no início, eu vou voltar por dentro dessas miçangas pra reforçar a alcinha. Passo a agulha por dentro de todas as 10 miçanguinhas que eu acabei de colocar. E aí, eu vou fazer como no início, eu vou voltar por dentro dessas miçangas pra reforçar a alcinha. Já formou, então, a outra alcinha aqui do acabamento do final. Agora, eu vou começar a preencher a pulseira com as pérolas arroz. O meu fio tá saindo dentro da miçanga da alcinha. E eu vou passar a agulha por dentro da miçanga que tá logo à frente, olha. De uma miçanga. Ficou assim. Deixou arredondar aqui a salsinha pra ficar mais bonitinha. E aí, eu coloco um arroz e uma miçanguinha. Puxo até o final. Eu vou pular essa miçanga e vou entrar com a agulha por dentro do arroz. E olha, o fio tá saindo dessa miçanga aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O fio tá saindo dentro dessa miçanga e eu vou entrar nessa miçanga aqui da frente. Passo por dentro de uma só. Eu quero deixar um arroz bem juntinho do outro. Então, eu vou utilizar apenas uma miçanga de espaçamento de cada lado. Então, olha, o fio ficou saindo agora pro lado esquerdo. E eu faço a mesma coisa. Coloco um arroz e uma miçanga. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou pular a miçanga e vou entrar no arroz. Vou puxar. Aí, eu vou observar de onde que o fio tá saindo, ó. O fio tá saindo dessa miçanga, então, eu vou entrar na miçanga que tá logo à frente. Dessa forma. E puxo. Eu vou direcionando o fio pro lado direito agora. Porque pra pulseira ficar mais alinhada, eu preciso que fique um arroz do lado direito e um arroz do lado esquerdo. Sempre intercalando os lados. Então, eu deixo o fio saindo na direção do lado direito. Olha, pra ele ficar retinho assim. De novo, eu coloco um arroz e uma miçanga. Puxo. Vou pular a miçanga e vou entrar no arroz. Ó, o fio tá saindo aqui, eu vou entrar nessa miçanga que tá logo acima. Já direcionando a agulha pro lado esquerdo agora. Pra intercalar os lados. Olha, ficou dessa forma. Coloco um arroz e uma miçanga. Puxo. Vou pular a miçanga e entrar no arroz. E entro na miçanga de cima. Dessa forma, o arroz vai ficar bem pertinho um do outro. Caso você queira mais espaçado, ao invés de passar por dentro de apenas uma miçanga, você pode entrar por dentro de duas miçangas. Coloco um arroz e uma miçanga. Pulo a miçanga, entro no arroz, o fio tá saindo da miçanga de baixo, eu entro na miçanga de cima. Sempre direcionando a agulha pro lado oposto, tá? Pra intercalar os lados. Ó, o fio agora tá saindo do lado esquerdo. Eu vou virar pra facilitar aqui, porque eu sou destra. Coloco, então, um arroz e uma miçanga. Pulo a miçanga, entro no arroz. E entro na miçanga logo acima. Ó, puxo o fio pra ele sair lá do lado esquerdo, tá vendo? Vou virar pra ficar mais fácil de eu trabalhar aqui do lado direito. E coloco novamente um arroz e uma miçanga. Pulo a miçanga, entro no arroz. E entro na miçanga logo acima. Direcionando a agulha pra o fio sair lá do outro lado. Pra gente conseguir intercalar os lados. Viro o trabalho e vou repetir a mesma coisa até terminar as miçangas. Lembrando que você pode deixar elas mais espaçadas, né? Utilizando duas miçangas de espaçamentos em cada lado. Então, na hora de subir uma miçanga, ao invés de passar por dentro de uma, você pode passar por dentro de duas. E também, se você preferir, pode substituir a miçanga 9 barra 0, que eu usei aqui no meio da pulseira, por uma 6 barra 0, 7 barra 0, tá bom? Ela vai ficar, o arroz vai ficar um pouco mais afastado um do outro. Aqui é apenas uma sugestão. Eu vou continuar repetindo esse mesmo processo e volto pra finalizar a pulseira com vocês. Obrigado. Já terminei de preencher todo o corpinho da pulseira. Olha que linda que fica. Toda espetadinha, né? Aqui no final, eu não fiz até a última miçanga, porque na última tem o nozinho. Que é o nozinho que eu fiz no início, né? Da alcinha de miçangas. Então, aqui mesmo, eu vou fazer um arremate, eu vou fazer um nozinho na mesma direção aqui onde tá saindo o fio do arroz. Eu vou fazer um nozinho aqui entre essas miçangas, que tão na mesma direção. Aqui, ó. Então, o fio tá saindo aqui dentro do arroz. E eu vou dar uma laçadinha aqui por cima das miçangas. Ó, fiz uma laçada, passo a agulha por dentro da laçada. Encaixar o nozinho aqui pra ele ficar alinhado com o último arroz. Ó. Puxo bem e vou fazer outra laçadinha aqui pra fazer outro nó. Prontinho. Agora, eu vou passar por dentro da miçanga da frente. Vou puxar pra esse nozinho ficar mais escondido. Ó, puxo bem. Vou caminhar aqui por dentro de mais algumas miçangas. Prontinho. Prontinho. Aqui também eu vou fazer mais dois nozinhos. Eu tô fazendo de dois em dois nozinhos porque as miçangas são muito pequenininhas, tá? Então, não adianta fazer um nó grande que não caiba depois dentro delas pra esconder. Caminho por dentro de mais duas miçangas. Puxo bem e faço mais dois nozinhos. E assim eu vou fazendo até acabar a circunferência aqui dessa alcinha. Essa parte já tá finalizada. Ajeitá-las aqui pra ficarem mais retinhas, né? Pra na hora de pôr no braço ficar mais fácil delas ficarem alinhadas. E agora é só colocar as argolinhas e o fecho. Encaixo uma argolinha aqui na alcinha de miçangas e já coloco o fecho em um dos lados. E fecho a argolinha. E aí Do outro lado também encaixo uma argolinha. Deixo ela mais redondinha. E fecho. Vou colocar mais uma argolinha aqui pra facilitar na hora de fechar. E a pulseira já está finalizada. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar essa ideia. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.